Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. A explosão dos cilindros de gás no Tancredo Neves, zona leste da capital, deixou 14 pessoas feridas e também 13 animais de estimação. Uma ação é feita para também tentar salvar os cães e gatos dos moradores da área. Na área do acidente, trabalhadores fazem reparos nas casas atingidas pela explosão na comunidade Novo Reino. 14 pessoas ficaram feridas e 5 em estado grave. Também no acidente, alguns animais de estimação de famílias que moram aqui próximo da fábrica que ia receber o caminhão de gás foram atingidos. 11 cães ficaram feridos e 2 gatos estão em estado grave, correndo risco de ficarem cegos e surdos. Bebel, Tito e Negão são os vira-latas da Luciana. Ela não estava em casa no momento do incêndio, mas os animais ficaram presos por mais de 40 minutos e por isso sofreram muitas queimaduras. A gente tem uma fábrica lá que faz uso desse tipo de material já há algum tempo. Na verdade, a gente sempre viveu, vamos dizer assim, do lado de uma bomba relógio. Já os outros dois gatinhos estão internados em uma clínica veterinária sem previsão de alta. O caso deles é mais delicado e pode deixar sequelas. Começaram a apresentar queimaduras de segundo grau, onde apresentava bolhas pela face, perto do ouvido. Esta ONG recebeu muitas ligações de famílias pedindo ajuda para socorrer os cães e gatos. Com o acompanhamento dos voluntários, todos receberam atendimento. Pelo fato de eles ainda estarem muito doentes, a gente vai manter eles na clínica, é óbvio, eles não vão poder ser liberados, mas assim que eles receberem alta, se eles não tiverem uma família, a gente vai tentar achar um lá temporário e cuidar para que eles já possam ser doados. A empresa responsável pelo caminhão oferece todo o suporte para as pessoas que foram atingidas, inclusive o tratamento dos animais. Viemos aqui, já reembolsamos as pessoas que trouxeram os animais, compramos geladeira, compramos fogão, compramos ventilador, compramos ar-condicionado. Então nós estamos procurando fazer o que é necessário. O laudo da perícia sobre as causas do acidente fica pronto em 30 dias. E na tarde de ontem morreu uma das vítimas da explosão dos cilindros de gás de cozinha na zona leste da capital. Flávia Costa Arroios, de 28 anos, estava internada na UTI do Hospital Platão Araújo com queimaduras em todo o corpo. Nove vítimas continuam internadas, quatro em estado grave. Há nove dias, do início da Semana Santa, a procura por peixes nas feiras da capital ainda é fraca. Mesmo assim, os feirantes esperam um aumento de até 12% nas vendas. Nas feiras, ele é um dos mais procurados. Está calmo, mas está novo. Já esse comerciante não dispensa um bom pacu, mas teve que pesquisar bastante para encontrar um preço mais em conta. É porque eu gosto, e graças a Deus posso, mas é muito ruim. 20 sardinhos pequenos por 20 reais. Além do jaraqui do pacu, muitos outros peixes, como a sardinha, a aruanã, que estão na época da reprodução, mas com a venda liberada, não tem faltado nas feiras da capital. O movimento já é grande, mas o lucro ainda é pequeno. Peixe tem com fartura, mas apesar da Federação de Pesca do Amazonas registrar um aumento de 12% na procura, os feirantes sentiram uma pequena queda nas vendas com relação ao mesmo período do ano passado. E a expectativa é que melhore com a aproximação da Semana Santa. Ah, não sei, esse ano está meio devagar, né? Meio devagar essa crise aí, né? Se as vendas ainda estão abaixo do esperado, o jeito é apostar nas promoções. Na banca do Gilberto, são dois tambaques, o preferido da mesa do amazonense, por 25 reais. Porque ainda está um pouco longe da Semana Santa, né? Mas no dia mesmo, quarta e quinta-feira, a gente vende bem. Em média quanto? Chega a vender os 300 peixes no dia. Cada colega de trabalho chega a vender essa faixa. A média de preços varia de 20 a 250 reais, como esse tambaque gigante que dá água na boca só de olhar. A Lidiane peixinchou e conseguiu comprar o peixe preferido dela, mas barato. Vou comprar um peixe de 35, custa 40 reais, mas ele vai me fazer 35. Mas tem aqueles que não reclamam do movimento. É o caso desse feirante. No ano passado o cara vendia 300, 400. E esse ano? Esse ano eu estou vendendo, aumentou, né? Estou vendendo 600, todo dia. E para quem prefere um peixe mais sofisticado, como um bacalhau, feito com o famoso pirarucu da Amazônia, o preço baixou em relação ao ano passado. Chegou a custar 30 reais o quilo. Hoje está 20 reais o quilo. Todos os dias, 120 toneladas de peixes são distribuídas aqui na cidade. A sugestão dos feirantes é que os consumidores aguardem a Semana Santa para encontrar aquele pescado mais fresquinho. Ontem, a polícia militar apreendeu 125 quilos de cocaína em um porto particular na Zona Sul. A droga encontrada por cães do canil da PM estava em um contêiner e seria levada para Sidney, na Austrália. A carga foi avaliada em 38 milhões de reais. Ninguém foi preso. Como é uma área federal, a droga foi entregue à Polícia Federal, que vai investigar o caso. Os contribuintes que pagarem o IPTU até o dia 15 de março vão ter desconto na cota única. É, mas o atendimento na sede da CEMEF Atende tem sido complicado. O salão de atendimento ficou lotado a manhã toda. Tinha fila até para pegar sinha. Para me pegar só o carnê, para me pagar o meu boleto, quer dizer, eu tenho que enfrentar toda essa fila. A grande procura é porque quem pagar até o dia 15 de março vai ter 15% de desconto. O pagamento pode ser feito na sede da CEMEF Atende. E quem não recebeu o boleto também pode pagar aqui. Agora difícil é conseguir atendimento, né? Ah, muito, muito difícil. Muito difícil. A estimativa da Secretaria de Finanças é arrecadar 200 milhões de reais só com o IPTU. A Prefeitura diz que não houve aumento, e sim uma correção nos valores dos imóveis. O IPTU de Manaus, todo ano ele é corrigido com a inflação. Isso é regra em todo o país, né? Isso é uma determinação da legislação, até a legislação federal, que determina a correção da base de cálculo, que é a planta de valores do IPTU. A Prefeitura pretende diminuir em 5% a taxa de inadimplência. O Ministério Público do Amazonas deve entrar com uma ação contra o município de Manaus. A justificativa da 51ª promotoria é de supermajoração nos valores do IPTU 2016. Segundo o MPE, o aumento pode chegar a 400% em relação ao imposto cobrado no ano anterior. E agora vamos mudar de assunto e falar de esporte. Ontem à noite, ex-jogadores da década de 90 dos times de futsal Santos e Bahia se enfrentaram em uma partida em homenagem ao precursor do futsal do Amazonas, Raimundo Guimarães. A noite foi de comemoração e homenagem. Todos aqueles que você com muito carinho cuidou, nos direcionou na época do nosso futebol de salão. E hoje nós resolvemos fazer então essa homenagem a você. Seu Guimarães foi um dos criadores do time do Santos do bairro do Cambos. Inclusive o Santos também teve jogadores que atuaram no futebol de campo e principalmente no futebol de salão, onde ele revelou muitos jogadores. O homenageado da noite estava emocionado e ali ele estava se reencontrando com antigos amigos. Estou no meio daquelas pessoas que estão no meu coração, ofereço o meu coração e agradeço a satisfação que eles estão me apresentando hoje à noite. E aqui eu me sinto feliz. O Conselho Comunitário promoveu o torneio para relembrar a tradição do futsal no bairro. Reunir esse pessoal da antiga do futsal, que se dedicou tanto e que colocou inclusive o Educandos na esfera nacional. O bairro do Educandos é um dos bestos do futsal amazonense. Aqui surgiu o time do Santos Futebol Clube e daqui também saíram grandes nomes para o futsal internacional. E a intenção do Conselho Comunitário com esse torneio é trazer essa nova geração de jovens para dentro das quadras. E a velha guarda do futsal estava empolgada com o torneio. É um prazer, né? Mais uma vez a gente está reunido com essa moçada aí que nos anos 90 nós éramos todos novos. E a gente tinha um time aqui no Barro de Educandos chamado Santos. Esse Santos que hoje está aí, pessoal, tudo na velha guarda, mas ainda em ponto de bala jogando futebol com a gente. É um privilégio de estar aqui participando desse evento, dessa brincadeira com nossos amigos. E no fim de tudo, a expectativa é incluir através do esporte toda a comunidade. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Aproveite o fim de semana e até segunda-feira. Aproveite o fim de semana e até segunda-feira.